Música É, bom dia! Com um belezinho aí de nove minutos, mas a gente começou o programa da comunidade agora. Um ótimo dia pra você da zona norte, zona sul, zona centro-sul, zona leste. Um ótimo dia pra você da zona central da cidade. O que é que você é da cidade? Daqui das redondezas aqui do Nossa Senhora das Graças. Um ótimo dia pra você que a partir de agora vai ficar uma hora e meia conosco, acompanhando todas as informações que a gente sempre tem pra dar pra você que tem do outro lado. Aquela história de sempre, muita alegria, muito assunto sério, onda policial no programa da comunidade, porque não pode faltar, porque a gente tem que saber que é a realidade da nossa cidade, que é a realidade do nosso estado, mas a gente recebe essas notícias com amenidade, com muito sorriso, com muita alegria, sempre tratando o que tá sério na hora que tá sério, e tratando com muito sorriso o que é pra brincar, o que é pra se divertir, porque é assim que é feito o nosso agora. Você que tem do outro lado pode ligar e participar pelo 3307-3951-3307-3952. O nosso WhatsApp também tá conectado com você online, 24 horas por dia, 7 dias da semana, com o Josemar, mesmo sem os óculos dele, mesmo sem as lentes de contato, que foram levadas dentro da mochila dele, com o Larap, o Larap chegou, falou assim, olha, me passa tua mochila, ele falou, meu Deus, meus óculos, eu não vou, pra que você quer óculos, você não vai ter mais nada, nem celular, leve logo então. E aí o Larap foi e levou a mochila dele, nós ainda temos a esperança de que sejam devolvidos, porque ele veio desesperado, querendo saber cadê meu óculos, cadê minha lente, não tem mais. Nós temos hoje vídeo pra quem manda recado pra gente pelo nosso WhatsApp, lá do Alfredo Nascimento, o recado da dona Edna Camursa. Será que ela é assim mesmo, a camursada, macia, soft, como a gente tem e recebe todo mundo no nosso programa da comunidade? Vamos ver? Dona Edna, fala pra mim o que a senhora tem pra dizer, solta aí. Você é muito profetida, viu? Seu programa é muito pai, eu adoro assistir. todos os dias de todo frente da televisão, assistindo você. Você é muito linda, viu? Ele foi prestado a família, a gente vai trazer outras informações. Muito legal, viu? Esse atrovelamento que foi uma tragédia. O diretor dizendo que só tava me ouvindo no vídeo da Edna. Edna, tu tá no salão, Edna? Olha a Edna, a Edna tá pintando o cabelo. Tô desconfiada que a Edna tem algum salão, porque ela tá até com a piranha presa aqui na gola da camisa aqui. Aí o diretor diz, meu Deus, eu tô ouvindo o vídeo da mulher. Isso eu te ouço falando no fundo. Tu não cala a boca nem quando é o vídeo dos outros. Eu não tenho culpa não, diretor. Ela gravou comigo falando lá no fundo. Edna. Edna, a gente vai fazer o seguinte, olha. Olha, tu tá vendo como é que o ruído nem precisa mais eu falar. Edna, grava outro vídeo. Pode colocar a TV no mudo, não tem problema nenhum. Baixa o volume. Grava outro vídeo, porque o diretor tá aqui reclamando que só me ouvia no teu vídeo. Edna, obrigada pela audiência, viu? Diretor, eu vou dizer pra ti a mesma coisa que eu falei com o Josimar com aquele print que ele deu. Aceita que dói menos. O que que se pode fazer? É assim mesmo. Olha só, você que tá acompanhando o programa da comunidade, fica ligado e se liga com a gente. Pode fazer sua denúncia pelos nossos telefones. E o nosso WhatsApp também tá aí pra você mandar vídeos como estes. Da nossa querida Edna e de todas as crianças que sempre mandam vídeos pra cá, viu? A gente tá conectado com você. Se liga com a gente que a gente já tá ligado contigo, que tá aí do outro lado. Você que tá se perguntando o que que o programa agora preparou pra gente hoje. Vamos trazer agora. Fica esperto aí, porque a gente vai trazer na Ronda Policial. Três pessoas são presas, suspeitas do homicídio do morador de rua Wellington Lima dos Santos, que foi encontrado esquartejado em duas malas nos dias oito e nove de setembro. Você que acompanhou as notícias do nosso programa da comunidade, viu que nós noticiamos um dia uma mala que foi encontrada ali no Bolé Vá, em frente ao cemitério, e no outro dia, por incrível que pareça, aqui perto. Você tá vendo aí imagens de um dos suspeitos levando a mala. Essa mala é daqui da frente da TV, diretor? Ó, que a segunda mala foi encontrada bem aqui na frente da TV. E você tá vendo o momento exato em que ele larga a mala lá em frente, ali, do ladinho de um prédio que tem aqui da TV. Foi por volta, foi no dia 7 de setembro, quase 10 horas da noite. Ele largou essa mala em frente ao Parque Manauense. Você tá acompanhando aí as imagens, e a delegacia especializada em homicídios e sequestros acabou chegando a três responsáveis. O motivo do esquartejamento e o motivo do assassinato, você vai saber dentro da reportagem que a gente vai trazer pra você que tá do outro lado. Incêndio no Nossa Senhora de Fátima, na zona norte da cidade. Por pouco, o incêndio não acaba em tragédia. Dentro da casa, estava uma criança de quatro anos. A mãe deixou a criança sozinha e saiu. O incêndio começou e ainda bem que a criança conseguiu ser resgatada, mas foi por pouco. Esses destaques a gente vai trazer pra você que tá acompanhando outros detalhes desse caso aqui no programa da comunidade. A gente também vai trazer Polícia Investiga Venda de Dinheiro Falso na Internet. Mais de 300 cédulas falsificadas foram retiradas de circulação, porque o pessoal tava comprando dinheiro pela internet. É cada um que eu vou te contar. A pessoa que tá comprando o dinheiro da internet, tá sabendo que tá errado. Só que essa pessoa, diretor, compra e passa adiante. A pessoa recebe sem saber que é falso. E é por isso que a gente tem que, mais uma vez aqui, redobrar os cuidados com relação à legitimidade dessas cédulas, né? Verificar se essas cédulas são verdadeiras. atentar pros requisitos de segurança. Cada cédula é feita dentro aí dos parâmetros pra poder você comprar. Porque você não pode pegar o dinheiro e achar que tá verdadeiro. E olha só a encrenca que você vai se meter. A gente vai trazer esse destaque aqui no programa da comunidade. E ainda, a Polícia Federal deflagra a operação de combate à pedofilia. Mais um, né? Operação Lupus Agnus, que é lobo... Eu tô acho que é lobo e pele de cordeiro. É mais ou menos isso que a Polícia Federal tá querendo trazer aí com esse nome da operação. E uma pessoa já foi presa. E outras informações a gente também vai trazer no decorrer do programa. Que é claro que mandados, tanto de busca e apreensão, quanto de prisão, já estão sendo cumpridos desde cedo pela Polícia Federal. E hoje tem continuação das nossas entrevistas das eleições de 2016. Na rodada de hoje, nós recebemos como convidado aqui nos nossos estúdios, Marcelo Ramos, do PR, que já está aqui familiarizado, ambientalizado, né? E daqui a pouco vai responder as perguntas sobre os diversos assuntos que a gente tem lidado durante todos esses dias, falando com os nossos candidatos, pra que a gente saiba direitinho quem escolher no dia 2 de outubro. 11 horas e 5 minutos. Você que tá acompanhando o programa da comunidade, fica ligado conosco. A gente vai pra um rápido intervalo e volta já já. Já com a entrevista do candidato à Prefeitura de Manaus, Marcelo Ramos. Não sai daí não, daqui a pouco a gente tá de volta.